O Encatares viu e recomenda. Ao longo das décadas, futebol e política se cruzaram e trilharam os mesmos caminhos. O futebol sempre despertou nos políticos uma atração poderosa que o transformou em uma importante plataforma rumo ao poder. A exposição Política Futebol Clube exibe fotografias e documentos que evidenciam a ligação entre as duas grandes paixões nacionais, o futebol e a política. Na Estação Pinacoteca, no Largo General Osório, no bairro da Luz, até domingo, das 10 às 18 horas. A entrada é franca. Anote aí o Encatares, é quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta. Anote aí o Encatares, é quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta.